Vote nos candidatos do PTB. Vote 14. Sou Ariane Garcia, jornalista e empreendedora. Defendo a desburocratização e a redução de impostos para quem quer empreender e a atração de investimentos e geração de novos empregos. Apoio a transparência na gestão pública e o combate à corrupção com coragem. Vamos transformar a política em Rio Preto. Vote 14.555 para a vereadora com o coronel Helena Prefeita 10.